Em média, o anúncio tem 30 segundos. Há quem diga que é pouco tempo para transmitir algo tão urgente. Como deve estar a reparar, o tempo já vai a metade e ainda não disse nada. Em média, bastam 6.5 segundos para captar a atenção de um espectador. Por vezes, há que ser direto. Seja voluntário e ajude antes que este anúncio chegue ao sinal vermelho. Então, vamos lá.